Salve, salve galera da Krox Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou Algui Krox e hoje vamos de enredo de reencarnação, capítulo 25, é meu amigo, lá no finalzinho dessa atualização, né? Renascimento de uma nova guerra, se não me engano, enfim, então vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo com os seus amigos, que é de grande importância, eu vou deixar aí dessa vez um pouco também da história, né? Para vocês acompanhar ali, já que estamos no final desse livrinho, nesta atualização, pode ser que atualize e venha mais, então como de costume eu gravo somente as batalhas, né? E isso aí é uma ideia de como você pode passar com esta formação aí, é claro, nesse nível de game já que nós estamos, é mais fácil de obter esses cavaleiros aí, tá bom galera? Então, curtem aí as batalhas e lá no finalzinho eu volto, beleza? Tamo junto, é nóis! Tchau! 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 Games, tamo junto!